Primeiramente, eu queria agradecer muito a todos vocês, Felipe, Lívia, Dr. Roberto, excelentes falas, nossa, aprendi tanto, a gente estourou o tempo, mas é que realmente estava tão bom, estava ouvi-los todos, que a gente acabou avançando um pouco, então nós vamos restringir um pouco a participação de perguntas da plateia, infelizmente, eu peço desculpas, mas a gente tem um tempinho para duas ou três perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Olha, já tem dois candidatos, o Marcelo foi, Marcelo, não, o Maurício foi mais rápido, desculpa, professor, depois do Maurício. Há um tempo atrás, teve uma doente do HU, que era uma DPOC, que nos últimos cinco anos vinha deteriorando de maneira muito importante, uma DPOC que estava piorando muito, e para vocês terem uma ideia, nos últimos 15 meses de vida dela, ela conseguiu passar só dois meses em casa, e isso picado, uma semana, dez dias, enfim. Ela, na última internação, manifestou, não quero mais ser entubada. Só que, durante todos esses anos, os filhos dela eram absolutamente inconformados com a piora dela. Quando ela piorou, ficou inconsciente, o filho falou, se você não entubar, eu te processo. Não, foi mais, ele era, é, belicoso, assim, ameaçante. Gente, a residente, obviamente, entubou, acho que não tem nem o que discutir, e acabou indo para a UTI. E vou dizer agora uma coisa politicamente incorreta, para a minha alegria, nos 15 dias que ela durou, ela não falou mais com os filhos, a única coisa que ela dizia, não os perdoo. Se eu não tivesse entubado essa mulher, ou se a residente não tivesse feito isso, eu corri o risco de ser processado e, de alguma maneira, ser punido? É incrível e é muito interessante que, quando eu vou nos congressos médicos, geralmente eu sou o único da área jurídica, estou na mesa, hoje não estou num evento só, mas tem muitos juristas aqui, mas na mesa geralmente é um só, e sempre as perguntas são dirigidas para pessoas do direito. Enfim, poder processá-lo, todo mundo pode, ou seja, se eu mesmo quiser processá-lo agora por qualquer, ah, não gostei da sua fala e tal, o judiciário está aberto para todo mundo. Então, o processo pode acontecer de qualquer maneira. Se isso significa o fato de que esse processo teria êxito, já é uma outra questão bastante mais delicada. ou seja, a meu ver, os filhos, se processassem a equipe médica por respeito, em razão de a equipe médica ter respeitado a vontade do paciente, sem dúvida deveria ter uma absolvição. Lógico que o processo em si já é um problema, não é? Não tenha dúvida. Mas, a meu ver, isso deveria gerar uma absolvição. No entanto, o desrespeito à vontade do paciente, que foi feito em razão do receio, e acho que absolutamente legítimo o receio, também poderia gerar um processo se essa mulher se tornasse capaz novamente. Vocês fizeram algo que é contra a minha vontade. Enfim, os processos podem acontecer dos dois lados. Isso é muito desalentador para a equipe médica, ou para os médicos em geral. Por isso que, numa pequena passagem da minha fala, eu disse, nós teremos, a gente teria que avançar, principalmente do ponto de vista jurídico, no sentido de que esse documento se respeitado, lógico, dentro dos limites constitucionais e legais, porque, como bem falado pela doutora Lívia, hoje no Brasil não se admite a eutanásia. Apesar do meu doutorado, 12, 13 anos atrás, eu defendei que a Constituição brasileira autoriza em algumas situações a eutanásia. Enfim, esse debate não tem avançado no Brasil. No Brasil a gente tem entendido isso como um crime, enquanto em outros países isso é entendido como um direito. Imagina só a diferença, você está em dois extremos. Enquanto, num caso, aqui você exerce um direito, ali você está falando, não, no mesmo fato, você está cometendo um crime. Enfim, eu acho que a gente deveria avançar, e esse aqui é um foro importantíssimo para que a gente fomente esse debate, no sentido de essas diretivas antecipadas e esses tratamentos vitais se transformassem em efetiva imunidade civil e penal para a equipe médica. Ou seja, respeitando a vontade daquele paciente, a equipe médica não poderia ser processada, ou se fosse processada, seria algo absolutamente temerário, do ponto de vista de quem fizesse uma ação nesse sentido. Então, acho que a gente está longe de chegar nesse ponto. Eu entendo esses dilemas do dia a dia da medicina, e são bastante complexos, muito mais complexos e muito mais interessantes do que os jurídicos, mas a gente tem esse problema, acho que é um dos grandes problemas do dia a dia da medicina, e a solução seria, acho que avançar, no sentido de dar mais força ao testamento vital. A minha pergunta, bom, primeiro, parabéns a todos pela apresentação, muito legal, muito legais. Eu queria fazer uma pergunta que acho que é para todos, na realidade, mas acho que basicamente para o senhor, Dr. Roberto. nós avançamos muito, do ponto de vista, creio, os conselhos de medicina, enfim, na questão do, na questão do, de ficar claro nos códigos de ética médica, nas resoluções normativas do conselho de medicina, que é ético limitar tratamento nas doenças incuráveis e interminais. foi aí, até aí que nós, que era a época, até participei um pouco desse processo, mas principalmente o Reinaldo, que é um papel fundamental nessa coisa toda do avanço, creio que é um avanço, pelo menos, nos conselhos nesse aspecto, mas ficamos nessa incurável e terminal. E o senhor toca um aspecto fundamental, quando discutiu as bases disso tudo, a dignidade da pessoa humana, do direito que a pessoa tem, do direito que ele tem à saúde. Como é que nós encaramos e como é que nós podemos avançar? Como é que se pode discutir questões que, quando o paciente deseja que não se lhe faça alguma coisa, não no caso de doenças incuráveis e interminais. Os exemplos mais tradicionais são aqueles, paciente quadriplégico, que não deseja que tenha um respirador ligado. Entendo que a interpretação habitual legal, e aí eu perguntaria, inclusive, ética nossa, seria que nós não poderíamos avançar, não poderíamos ir além de nós somos obrigados a fazer o tratamento, etc. Mas como fica essa discussão dentro desse conceito, que me parece, obviamente, muito interessante, do direito que a pessoa tem à sua vida? Obrigado, doutor Gabriel. É uma questão também muito interessante. Aqui eu traria para o debate um outro tema. O que eu já falei na minha exposição, não vou, obviamente, repetir, mas o tema da igualdade. Penso o seguinte, isso remete ao caso do Ramon São Pedro. Ali me parece que tem uma questão que é de um outro direito fundamental, não só a vida, a saúde, etc., a autonomia, a liberdade, etc., mas a dignidade, mas também a igualdade. Ou seja, se eu sou uma pessoa que tem a possibilidade de me matar, quem me impede? As pessoas podem impedir, querer impedir, mas eu posso fazer isso. E se eu não conseguir me matar, isso não é um crime. Não há punição pela tentativa de suicídio. Agora, a outra pessoa, só porque ela não tem condições físicas para fazer isso que um outro tem, ela está impedida porque os terceiros vão exigir que ela exerça o seu dever de saúde, o seu dever de vida. Portanto, a meu ver, é uma clara violação ao princípio da igualdade. Se ela não tivesse essas morbidades que impedem que ela pratique esse ato, ela faria. E por que não respeitar a autonomia dela? Simplesmente porque, não sei, ela é uma pessoa que tem tetraplegia ou qualquer outra. Ou seja, não há nenhum problema em relação à consciência dela, à capacidade dela decidir e, portanto, exigir que o direito à saúde dela se transforme em um dever de saúde, me parece um erro do ponto de vista jurídico. Agora, é uma opinião minha, tem muitas outras pessoas super, muito mais, aliás, qualificadas do que eu, que vão dizer o contrário. Como acontece, acho que na medicina, no direito é um pouco assim também. O médico fala uma coisa, o médico fala... Na área do direito também é isso. Mas, a meu ver, há uma violação à igualdade até aí. Ou seja, além da violação ao direito à saúde, que está se transformando em um dever, e que é um dever que talvez não... Ou seja, aquela saúde ele não quer ter. Ele não quer continuar vivo porque aquilo desrespeita a dignidade dele, a sua concepção de vida, a forma como ele pretende morrer. Ou seja, há uma infinidade de argumentos jurídicos para dizer que essa vontade dele deveria ser respeitada. Eu acho que, até do ponto de vista ético, apesar dele não ter uma doença incurável ou terminal, acho que entra um pouquinho na questão da autonomia, até do termo livre esclarecido. Enfim, o paciente não é obrigado a aceitar nenhum tratamento que ele não julgue correto para ele. Então, acho que, de novo, a base de tudo é sempre a comunicação. Acho que se ele entender o benefício, os riscos de não aceitar determinados tratamentos, ele tem direito a escolher. Ele não pode ser obrigado a fazer alguma coisa que ele não concorde. Ele tem sempre também direito a uma segunda opinião. Talvez, se ele não concorda com o que está sendo proposto por aquele médico, ele pode solicitar um segundo profissional. Eu queria comentar só uma coisa. Eu acho que isso passa muito pela questão dos valores dessa pessoa. E, quando a gente fala em valor, a gente também está falando em vivência. É difícil julgar uma situação... É muito mais fácil julgar uma situação a partir do momento que você está vivenciando aquela situação. Quer dizer, a pessoa que está tetraplégica e que não quer o respirador ao lado em uma eventual intercorrência, ela tem a vivência daquela situação do que é ser tetraplégico, do que é viver com essa limitação. Então, quando a gente também vai julgar essa situação de fora, trazer o valor dessa pessoa para o julgamento é fundamental, porque aquilo que é digno para mim talvez não seja digno para você. E aí entra na questão do argumento que o doutor Roberto colocou muito bem, que o argumento que serve para tudo às vezes não serve para nada, porque a dignidade é muito... Eu não sei se seria digno para mim morrer num leito de terapia intensiva entubado com cinco drogas vasoativas ligadas. Será que isso é digno? Não sei, a gente teve colegas que julgaram isso dignos e que eram médicos e que tinham ciência de suas doenças, sabiam que eram doenças terminais irreversíveis, mas que acreditavam que aquilo era ok. Aí você fala assim, tudo bem, mas eu como médico tenho o dever de esclarecer de que isso não seja? Sim, mas eu tenho o dever de esclarecer, mas talvez não o poder de convencer e trabalhar valores. Então, respeitar o outro não tem muito jeito nesse sentido, é super, super relevante. Esse tema, quando a gente está conversando, discutindo numa mesa aqui, eu acho que aparecem essas reflexões todas muito coerentes, racionais. Eu estou aqui escutando. Mas quando eu vou conversar com os residentes, discutir casos com eles, nos nossos grupos balintes e outras atividades, a dificuldade concreta, quando você está diante da situação, é impressionante como toda essa discussão racional, lógica, não sei o quê, como ela se dissolve diante de algumas questões que eles colocam, assim, do tipo, tá, já falei várias vezes o paciente, mas será que ele sabe mesmo o que ele está querendo? E não é no sentido, assim, só de cognitivo, se ele sabe. Mas será que ele está passando por um momento de vida que ele está enxergando as coisas desse jeito? Será que se abrisse uma outra janela de oportunidade, será que num outro momento de vida ele pensaria a mesma coisa? No caso dos pacientes terminais, isso não é tão, assim, intenso. Mas nesse caso, como o professor Gabriel falou agora, a pessoa que está com uma deficiência, que está com uma restrição grande naquele momento da vida dele, em algumas situações, se questiona se... porque não vai ter volta. É claro que tem que se respeitar o paciente, mas eu acho que a grande angústia de agente médico é porque, assim, se o paciente tem o direito à vida e não o dever de viver, nós, os médicos, temos o dever de cuidar e o dever de proteger a vida. Não no sentido paternalista, como você colocou, que eu também acho... Adorei o que você falou, porque eu não gosto do paternalismo, desse ponto de vista que infantiliza as pessoas e é uma prática tirana da minha vontade, do meu narcisismo médico. Mas eu acho que essa é uma questão complexa quando a gente está diante da situação concreta. E por isso que eu acho que a gente precisa refletir muito e discutir muito e pensar que a comunicação e conhecer o outro em toda a sua complexidade, que foi alguma coisa que foi dita aqui, é bastante importante. Por favor, você gostaria de fazer uma pergunta? Meu nome é Sabrina, eu sou do Departamento de Emergência e a minha pergunta é diretamente em relação às diretivas. A gente está seguindo alguns pacientes do pronto-socorro e entre 250 pacientes, uma enorme minoria tinha diretivas. Depois, se quem quiser me perguntar do valor, em metade das situações ainda, essas diretivas tão raras não foram respeitadas. Seja porque na hora do susto se chama urgência, seja porque isso está no prontuário e acaba se perdendo depois de uma internação. Eu queria saber da mesa duas coisas. Uma delas é como a gente pode melhorar tanto essa situação das diretivas como do respeito. E a segunda é doença irreversível e terminal. Como é que entra o idoso nessa situação? O idoso saudável, o idoso sem uma doença terminal. Sendo que a gente tem evidência recente de que de pacientes, por exemplo, idosos, entubados no departamento de emergência, só 15% vão para casa acima dos 80 anos. Será que a autonomia da decisão não passa por esse conhecimento desses desfechos desfavoráveis? Obrigada. É muito difícil a questão mesmo, Sabrina. Porque, na prática, quando você está no cenário de emergência, a coisa é rápido, é papum. E, muitas vezes, o médico que está na ponta tem a insegurança de respeitar aquela carta ou aquele documento quando ela existe, no sentido de, puxa, mas se eu não fizer, eu vou ser conflitado. E, naquela hora que você abre a porta da sala de emergência e fala assim, entuba ou não entuba? E aí você fecha e sai com uma resposta. E, na verdade, é uma vida. Eu acho que a solução para isso é a comunicação. E aí a meia-culpa é a ambulatorial, eu acho. A questão é que o pronto-socorro não é o local para isso. Enquanto a gente, no ambulatório, não trabalhar isso de forma que seja medular, que seja um negócio enraizado, enculturado, a gente não vai conseguir melhorar o cenário no pronto-socorro. Então, na verdade, a gente talvez tenha que reforçar no nosso ambulatório, com os nossos residentes, com os nossos médicos, na nossa prática, de que o paciente tem que se empoderar daquilo que ele assumiu. Porque também o paciente tem que se empoderar daquilo. Porque, na hora que ele chega, ele e o acompanhante dele, alinhados nas expectativas, precisam chegar e falar assim, nós sabemos o que nós queremos. E nós discutimos isso com o nosso médico, é isso. O médico não vai ter dúvida se o acompanhante também souber o que o paciente quer. E aí, frequentemente, aquela situação do tipo, como está sua mãe, sua mãe está muito grave, vamos entubar. E aí você olha para a minha cara com aquela cara de assim, mas eu vou ter que decidir se ela vai morrer ou não vai morrer. E o questionamento que está por trás disso é, eu vou ter que decidir se eu vou fazer tudo ou nada? Porque a gente ainda pensa que cuidar do paliativo é nada. A gente ainda pensa que não entubar, não passar cateter central, não usar droga vazativa é não fazer nada. E essa não é a abordagem correta. Então, acho que é alinhar a comunicação no nível ambulatorial, sabe? Eu acho que é legal trazer quem está na ponta do pronto-socorro para discutir isso no ambulatório, porque hoje eu sou residente do ambulatório, amanhã eu sou do pronto-socorro. Quer dizer, eu jogo para mim mesmo esse paciente. E aí eu brigo com o cara do ambulatório que ele não discutiu, mas será que eu discuti? Como a minha formação é jurídica, eu vou te poupar, vou perguntar para eles. Eu faço parte da comissão de bioética, da instituição que eu trabalho, que é a ACD, e que está trabalhando faz pouco tempo com o tema, a comissão é nova. E o que a gente observa é esse encaminhamento do CFM, as discussões de diretrizes antecipadas de vontade, e na discussão dos casos práticos ou dos casos em tese, que a gente queira estabelecer uma política institucional, alguma coisa do tipo, para dar mais operacionalização para todo esse processo, o que a gente vê? A equipe multi, especialmente a enfermagem, que está no dia a dia, no beira-leito, é que traz as questões de maior inconformismo em relação a eu sou preparado para salvar a vida, não para dar saúde nesse sentido amplo, de dignidade, de autonomia de vontade. Eu queria, falando sobre isso, sobre não só a decisão clínica do médico que vai direcionar o tratamento, mas como tratar isso dentro desse contexto multi, dentro do hospital. Eu acho que isso que você trouxe é bem interessante, até porque se a gente entende cuidados paliativos, a gente trata de uma equipe multiprofissional e, num nível mais avançado, interprofissional, que você não teria uma hierarquização, você teria pessoas no mesmo nível em diferentes esferas. Uma coisa que a gente tem feito, pelo menos na enfermaria, aqui no hospital, é trazer esses casos na própria reunião multi. Porque, justamente, o médico, às vezes, ele vai ser a pessoa que vai tomar a decisão, mas quem está lá mais tempo por dia é justamente o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, a enfermeira. Então, são as pessoas que, às vezes, vão ter informações que, em uma ida rápida ao leito por dia, o médico não detém. Então, a gente tenta sempre compartilhar isso. Para esse paciente, a gente está pensando que faz mais sentido a gente adotar esse caminho. E aí, ouvir cada profissional. Num cenário de cuidados paliativos, quando a gente vai fazer uma reunião familiar, a gente sempre vai em diferentes profissionais. Então, onde a gente fez a nossa formação, muitas vezes, quem comandava a reunião familiar não era nem o médico, era, por exemplo, o assistente social. Então, acho que é justamente capacitar, entender quais são as dificuldades que cada profissional tem. Às vezes, de entender ou de aceitar aquela questão da terminalidade ou do plano terapêutico que a gente vai adotar. e fazê-los participar em conjunto. Então, ouvir cada um, os pontos de vista diferentes, se eles têm informações a mais sobre as vontades ou os desejos do paciente, e tomar isso uma decisão compartilhada. Primeiro, eu queria cumprimentar a mesa. Especialmente, vou cumprimentar o Roberto. Mas, especialmente, a Lívia e o Felipe. Porque o que eles apresentaram hoje aqui foi o resultado de uma pesquisa, de uma bolsa de estudo que o Conselho dá para a área de ética médica e bioética. Eu fiquei encantado, emocionado. Eu os vi lá fora, eu não tinha associado bem. Aí, na hora que eu vi a apresentação de vocês, eu queria só fazer umas considerações do seguinte aspecto. Como as coisas estão evoluindo. Foi falado uma palavra aqui que é extremamente importante, que é o empoderamento. O empoderamento agora do paciente. Lembrar que empoderamento é o processo emancipatório. O empoderamento está relacionado à emancipação. E a emancipação implica em liberdade. É fundamental isso. Então, os pacientes, na verdade, quando eles se empoderam, e o próprio médico, quando se empodera de uma nova perspectiva de terapêuticas e seguimento dos seus doentes, nada mais está acontecendo do que um processo emancipatório. As pessoas se tornam livres para as suas decisões. Eu tenho colocado nessa discussão agora o seguinte. Quer dizer, o primeiro corte que eu acho que é importante aqui foi o Código de Ética de 1988, que é o Código de Ética Médica, seguido à ditadura. E aí, nesse momento, e aí esse corte é fundamental, porque foi junto com a constituinte. E aí, então, houve a consagração do paciente como sujeito. Então, enquanto o país definia o cidadão, o Código de Ética Médica definia o paciente, o que era extremamente importante. O querido Gabriel Ozelca participou efetivamente disso, dessa mudança. O Código de 88, por ele focar no paciente, ele dizia da vida humana. Então, existia lá o artigo, se não me engano, o primeiro ou o segundo, que dizia, o médico, o dever do médico, então, é com a vida humana. O processo que se seguiu a isso foi no Código de Ética Médica, então, agora de 2010, o que aparece? Tira-se a vida humana e coloca a saúde do paciente. Então, olha a evolução que houve. Quer dizer, uma foi, primeiro, esse embodeiramento, e depois, uma totalização, ou seja, abre-se para a saúde do ser humano. Então, é a saúde do ser humano agora. Agora, não é visto só o paciente, mas o ser humano, em toda a sua integralidade jurídica, etc. Esse é um dado importante. Quando se pensou nessas resoluções com relação à terminalidade de vida, primeiro se pensou na terminalidade de vida, e depois se ampliou para o cuidado paliativo, qual foi o foco fundamental ali? Era a doença grave, grave, incurável, em fase terminal. Correto? E espantar, tirar de cena os fantasmas da obstinação terapêutica, etc. Então, aí o foco ficou bem interessante. Ficou bem tratado. E o avanço que se teve foi de que isso era uma resolução. Isso se tornou um princípio ético, do Código de Ética Médica. Então, hoje é antiético. O indivíduo está sujeito, o médico está sujeito a sanções quando ele se comporta de maneira inadequada, antiética, com relação ao artigo 41. Correto? Ele tem essa sanção ética. Qual o próximo passo? O próximo passo, dentro dessa ideia do empoderamento, da emancipação, talvez seja, eu acho que numa reunião dessa que nós estamos aqui no meio da bioética, é começar a discutir a questão do suicídio assistido e a eutanásia. É o próximo passo agora. Então, nós temos que ser evolutivos. E por que nós temos que ser evolutivos? E isso é premente. Porque existem algumas situações, aqui apareceram várias situações, que nós não temos como resolver. não só no âmbito da medicina, como no âmbito do direito. Empaca ali. Nós não conseguimos sair dali. Entendeu? Então, nós temos que dar um passo à frente agora. E esse passo à frente seria o suicídio assistido. Porque a diretiva antecipada da vontade, é importante que a gente saiba de que a diretiva antecipada da vontade se aplica no momento em que o paciente se der inconsciente. Então, é alguma coisa que vem lá de trás. Ela não é uma coisa de beira do leito. Não é. É do processo de construção da relação médico-paciente é que surge a diretiva antecipada da vontade. Eu sempre tenho um bioticista espanhol que a gente sempre tem um diálogo que ele não consegue me responder. Porque em Portugal, a diretiva antecipada foi colocada como lei. Eu não acho isso adequado. Eu não acho adequado, inclusive o registro em cartório. Então, eu não acho. Porque é da relação médico-paciente. É da construção da relação médico-paciente. E agora, como observado pela colega, nessa ideia da multiprofissionalidade. É ali que surge, entendeu? A diretiva antecipada da vontade. E todos os profissionais participando. Muito bem. Eu sempre coloco essa questão para o professor Rui Nunes. Um paciente que está em casa, em fase terminal, e aí, ele está tudo bem, com seus remédios controlados, sai pelo menos uma vez por dia para passear com o neto, tudo bem. Esse doente chega inconsciente num hospital, sendo que horas, ou meia hora anterior, ele tinha tido uma dor precordial. Será que eu não vou entubar esse paciente, levar para a hemodinâmica, colocar um stent, e ele vai viver mais seis meses? Levando o neto para passear? E ele chegou inconsciente. E ele tinha uma diretiva antecipada da vontade. Exageradamente foi colocado lá. Quando eu estiver inconsciente, não quero ser entubado. essa situação que nós vamos ter que resolver. E nós vamos ter que resolver essa situação com essa antecipação lá atrás, da diretiva antecipada. A gente tem muita resistência, mas essa é a pergunta que a gente sempre faz. Desculpa. A pergunta que a gente sempre faz, e eu vou deixar essa pergunta. Quem é que faz uma diretiva antecipada? É complicadíssimo fazer uma diretiva antecipada. Complicadíssimo. Então, por isso que é um processo da construção em relação ao médico-paciente. o médico vai, conversa, fala, vem, etc., etc., aí se constrói. Agora, em um evento como esse, eu acho que a gente tem que assinar, assinalar, numa perspectiva da emancipação, o suicídio e o suicídio e a eutanásia. Obrigada e me desculpe. Está tão bom, a gente quer ouvir o tempo todo e cada vez mais, mas estão jogando um monte de bombas na gente, mas é que tem outras... A programação segue com outras coisas bastante interessantes. queria agradecer muito, muito a presença de todos vocês, a mesa, a organização, o doutor Chin, enfim, todos. Foi um prazer e uma aprendizagem fantástica agora pela manhã. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.